Música Fala turma Hoje nós estamos de Zino Midi Pro Sem bateria no controle De novo? É Cara, tu tá com problema de energia em casa? Não Assim fica difícil, né cara? Cada dia é um problema É, drone ruim, problema não Tá ventando pra caramba Hoje eu coloquei na configuração 1080x30 Frames por segundo E coloquei ele Ativei o modo noturno Cara, visivelmente Pelo menos aqui no FPV É muito diferente do outro, hein? Muito melhor que o X8 Infinitamente melhor Eu vou te falar que É bem melhor do que o Mini 2 Olha isso Eu acho que é melhor que o E2 também, cara A noite Muito boa, hein? Oi? Melhor que o E2 Esse barulho é o que? É, ele não Mas aqui em cima tem aqui, ó A bateria do controle aqui, ó Aqui não O visorzinho dele aqui, ó Mas tá acabando? Tá, é um pouquinho, ó Como é que ela tá? Pô, e ele fica pitando a bateria? É a bateria do controle Complicado, né? É Coisas de Zino Coisas de Zino não Coisas de Felipe, né? Carrega Ah, toda vez tem que carregar A bateria desse drone Tem que carregar do controle também, cara Mais ou menos isso, né? Hoje eu vou tentar A gente vai tentar reproduzir aqui O mesmo voo que a gente fez ontem Com o FIMI Vamos ver se dá pra ver a pedra aqui Do apartamento Que ontem ficou Meu Deus Vem na volta Vai e volta filmando Tá chorando contra o vento aqui A nada Caraca, que diferença, hein? Ó, ó Ó aqui a casa de pedra Dá pra ver, ó É, pô Tem muita Mas também ontem Tu fez um voo a 100 metros de altura, pô Não Hoje tu tá fazendo a Cadê? Onde que? Uma 27? Pô É covardinha também, cara Ontem tu passou por cima Desses prédios aí, pô Pode olhar lá no vídeo Fiz porque o drone Pede sinal, pô Pede sinal, não, pô Tu tá fazendo Tu quer fazer uma comparação Dos dois drones Um tu filma a 100 metros Tu filma a 27 É covardia, pô Tem que, no mínimo Tem que fazer um voo parecido, pô Aí tu quer Continuando O vídeo do Zino Então a gente parou Que eu falei Que o drone Deu um pequeno Pequeno não Grande Uma pequena Uma pequena Desinteligência Se aquilo é pequeno, cara Ele Tava indo bem Até Perder o sinal Do FPV É, então Ele Era mais para lá Ele já tava na Pitangueiras É, ó Ele já tava na Pitangueiras Pode avançar aí Pode avançar É a hora que eu virei aqui, ó Tô olhando o vídeo aqui Pra comentar aqui É bem mais pra lá ainda O que aconteceu Quando eu virei o drone aqui Ele já começou A perder o sinal Eu ainda acho que é mais pra lá Nada É aqui, ó Já tava Eu tava a mil duzentos e setenta e sete Métros daqui Aí Dá pra escutar no começo do áudio aí Que ele começou a bipar a bateria do controle Um pouco mais Com um pouquinho mais de Incidência Aí Eu tinha Eu do Zino Tem aquela telinha, né Aquela telinha em cima do controle No meio do controle, né Aí eu comecei a observar ali na telinha E Vi que ele tava parado Aí eu peguei e falei Meu Esse drone perdeu o cabo Desconectou Aí eu tentei fazer de tudo Desconectei Onde é que tem o cabo Desliguei o Controle Liguei o controle E ele só entrou em retorno de home Quando eu consegui apertar o botão Aí ele Começou a subir Eu setei ele pra cento e vinte Porque aqui a gente tava numa área que tem prédio, né Só que Não precisava disso tudo, né Porque ele Ia vir pelo mar Aqui a gente não tinha Eu não tinha observado isso É que tem horas que tu Esquecei noção, cara Se apavora É Cara, eu fui e voltei com o Fiminho agora aí Com o X8 aí Fui e voltei, cara O máximo que eu subi foi cinquenta e nove E ele foi a cento e vinte As imagens ficaram da hora Não ficou, cara Só que Não ficou aí Ele já tá sem sinal É Aqui já tá subindo Aqui tá cento e vinte É, então Ele tá subindo E vai voltar E nessa hora Tu tava me dando cabeçada Me jogou Pra dentro da água Pulou o muro Saiu correndo Tinha tirado o cabo já Trezentas vezes Olha isso Que imagem A imagem ficou bacana, cara Ele é um drone que filma muito bem a noite Isso aí Tem que tirar o chapéu pra esse drone Só que apaga a tela É, apaga a tela Principalmente quando o cara não carrega a bateria Não, isso aí é uma suposição, cara Tem que ver Posição Vamos Amanhã tu vai ter que carregar essa bateria Vai ter que subir e ver se é isso, cara Porque Você falou pra mim que em outra situação ele ficou apitando com mais É, com um espaço de tempo menor Dentro de casa, quando eu tava fazendo alguma atualização, sei lá o que eu tava fazendo Ele apitava mais rápido Era um bip atrás do outro Intervalo menor E agora ele tava bipando Mas ele tava aparecendo a mensagem de bateria fraca no meio do LED do controle Aí ele fez sozinho esse trabalho magnífico de voltar e não bater na árvore no final Porque eu não toquei no controle Só no finalzinho que eu mexi no controle Só pra pegar ele na mão aqui Porque eu fiz a gentileza também de dificultar Pra ele voltar, né Decolhei de cima de uma mureta que tem aqui na praia Aí ele não ia acertar essa mureta nunca Impossível, né? Mureta é um meio fio Aí fica difícil Trinta centímetros O bom piloto, cara, não é o que resolve É o que não coloca a aeronave em risco Quando você ligou que apitou o controle, cara Tu não ia nem ter subido esse drone Aí perde o drone por causa de risco Tinha outro drone no carro, pô Não pode fazer isso Dá pra ver o tombo lá no fundo E o mirante aqui Porque, cara, se ele toca na árvore ali, cara Nossa, que altura que ele dá Se ele toca na árvore, cara Ele cai na água Na água não Que não tinha água ali Ele cai nas pedras Mas não dá nada não Zina é resistente, cara É, casquinha de ouro Se tu tivesse mandado lá pro cabeludo Pra ele fazer aquele Quem é esse cabeludo que vocês falam, cara? Cara, o cabeludo é o cara lá que tem Poderes paranormais lá Que arruma drone, pô Ele... Rapaz, não é o cara que fala vários idiomas lá Que vocês tão tirando o cara O cara é mó... O que tá tirando o que? Não, o cara é mó... O cara... Não, ninguém tá tirando ninguém Ele era... É inveja? Não, inveja não, pô Tô elogiando o cara, pô Ele disse que tem 160 de... QI? É isso? É, mas a medição que ele fez Ele deve ter feito... É, tem que ver se o Inmetro... Aí já parou já A gente tem que botar outro vídeo Não, aí já... É isso aí agora A continuação do vídeo Que ficou dividido em dois Uma parte de sete Tu vê que agora esse dono é doido? Ele fez um... Ele sempre fazia de cinco Cinco, 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 cinco Agora ele fez um de sete Ele não cortou Cara, deixa eu te falar Meu Deus do céu Não, não tem nada doido, cara Doido, eu já te falei Olha essas imagens que ele fez, cara Deixa eu te falar Doido Doido É o cabeludo, quer dizer Doido somos nós Pessoal, vocês tem que ficar Até o final do vídeo Pra ver a parte mais emocionante Vem agora no final do vídeo, hein Deixa eu te explicar Sobre isso de tempo Olha isso, cara Hein, Felipe? Meu Deus do céu Deixa eu te explicar Olha isso Olha eu ali embaixo Como é que o Van Zan fala nessa hora? Sei lá Nossa senhora Passou raspando o pessoal Se liga Foi aí que eu consegui Pôr ele pra frente um pouquinho Pra tirar da árvore ali Mas ele saiu sozinho Não foi nem eu Eu decolei dessa muretinha Que dá pra ver no final aí Então, Felipe Assim, pra falar do tempo É Só pra resumir aqui Na questão do tempo É porque não é pelo tempo É pelo espaço Entendeu? Então quando você muda a resolução O tempo é menor É, ficou legal o vídeo Pessoal, nós vamos tentar postar o vídeo Acabou Cortando antes o vídeo do nosso áudio Mas O vídeo ficou bacana Forte abraço aí, pessoal Fui